O anúncio na porta já avisa que a biblioteca Marieta Teles está fechada. Os bandidos primeiro tentaram entrar pelos fundos quebrando a grade. Mas foi por esse outro lado que eles tiveram acesso à parte de dentro. Ter acesso a essa parte da biblioteca não é uma tarefa complicada. Do lado de lá, dá acesso muito fácil à praça universitária. Não há grades, portões, nada que impeça esse acesso. Chegando aqui nessa área, a gente nota que tem muitas pedras. Olha só, várias delas aqui no chão. E foi justamente com uma dessas pedras que o bandido ou os bandidos chegaram nesse local. Olha ela aqui. Foi essa aqui que foi utilizada para quebrar o vidro. Com uma pedra dessa na mão, aí ficou fácil. Foi só jogar, quebrar o vidro e olha só, ter acesso à biblioteca. E aqui dentro, escolher o que seria bom para que eles pudessem levar. Os criminosos levaram computador, aparelhos eletrônicos, relógio de parede e até panelas. Essa não é a primeira vez que ladrões entram aqui nessa biblioteca. Para ser bem exato, já é a décima vez. Somente esse ano, já foram três vezes. Justamente por causa dessa quantidade de furtos que já aconteceram aqui, o computador aqui da biblioteca era guardado aqui dentro desse armário, para evitar que os ladrões descobrissem. O que mais tem na biblioteca Marieta Teles são remendos das várias vezes que o local foi arrombado. Essa tábua, por exemplo, foi colocada em 2015, depois que o vidro foi quebrado. Arrombamentos em bibliotecas, escolas e órgãos públicos têm sido cada vez mais comum em Goiânia. Também no final de semana, a escola municipal Marcos Antônio Dias Batista, no setor Estrela Dalva, foi invadida por ladrões. A escola tem sistema de alarme, mas não funciona. O prejuízo deixado pelos ladrões vai além dos objetos levados. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, por ano, são gastos quase 15 milhões de reais, só com reparos na capital. Os recursos que são destinados para as escolas fazerem a manutenção, que é aquela manutenção tanto preventiva como de reparos mesmo, acaba sendo agravada porque esse retrabalho de consertar aquilo que já foi feito ou construído é uma constante e acaba trazendo um prejuízo muito grande. A superintendente administrativa da Secretaria de Educação de Goiânia disse que ações para tentar acabar com o vandalismo vêm sendo feitas com frequência. O que mais preocupa nos casos de arrombamentos é que na maioria das vezes os criminosos são alunos ou ex-alunos das instituições. Quanto mais a comunidade se envolve na proteção do espaço educacional, melhor é a qualidade desse espaço educacional. Então, nós conclamamos a comunidade como um todo para nos ajudar nesse processo de proteção ao patrimônio público.